Olá, meus amigos, eu sou Marco Aurélio e este é o episódio da nossa série do Behringer Euphoria, o MC404 HD. Desta vez, vamos testar aqui as saídas de playback. Percebemos que elas são semelhantes, aqui as saídas de playback do 204, mas aqui ela tem um aparente clone, com o conector P10. Nós não sabemos se realmente isso aqui é um clone exato, mas tudo leva a crer que sim. Então, para que a comparação seja mais fidedigna, vamos usar aqui a saída RCA. Então, vamos até mesmo usar o mesmo cabo, os mesmos cabos usados aqui na 204. E vamos ver qual é a lógica que existe aqui. E nós temos também uma dúvida, porque no 204 nós temos a opção 1, 2, é Alt 1, 2 e Alt 3, 4. Já aqui nós temos a opção Alt 1, 2, Alt 3, 4 e a terceira opção que é Alt 1, 4. Estamos com essa curiosidade para ver como ele vai comportar-se aqui. Então, assistam a este episódio até o final. Vamos usar aqui estes cabos RCA, P10 Mono, P10 TS. São cabos de excelente qualidade e também cabos caros. E o lado RCA vai na Behringer, o Foreo MC404 HD. E o lado P10 vamos ligar na mesa, no Mixer Arcano RD6. Estamos aqui com o Mixer Arcano RD6. Vamos colocá-lo por cima do Euphoria 404 HD. Então, aqui vamos usar essas quatro entradas aqui para monitorar as quatro saídas de playback. Vamos usar o Mixer, porque a gente pode fazer a comutação por aqui e a gente não precisa ficar toda hora ligando e desligando as conexões. Já estamos então aqui com os quatro conectores no seu devido lugar. Então, agora vamos trazer o Mixer Arcano RD6. Pronto, pessoal, já fizemos a conexão. Então, aqui estão as quatro saídas de playback. E ligamos na ordem. Então, aqui é um, dois, três, quatro. E aqui, o panorâmico aqui, a gente levou um para o L, o dois para o R, o três para o L e o quatro para o R. Formando aqui, então, as duas saídas estereofônicas. Então, aqui a gente nem precisa ligar. Vamos ligar aqui o microfone para a gente poder gravar os testes. Mas a gente vai mandar o áudio pelo próprio computador. E pelo Windows, a gente escolhe qual é a saída selecionada. Bom, pessoal, então, estamos agora aqui com a OBS. Vamos ver aqui a configuração que nós temos no momento. Estamos usando o Alt 1A. Então, observe aqui. Aliás, o Alt está aqui embaixo. Então, aqui o microfone está em cima. Aqui ele colocou na ordem alfabética. Por isso, então, aqui as entradas estão em cima e as saídas estão embaixo. Isso aqui mudou em relação ao episódio anterior. Então, a gente não vai falar aqui dos inputs. Não é assunto nosso para esse episódio. Mas vamos falar aqui agora. Vamos ver aqui dos outputs. Vamos colocar aqui o output 1, 2. Vamos aguardar um pouco aqui. E fazer a conexão. Ok. E agora vamos aqui tocar a música. E agora sim, vamos aqui ligar aqui a nossa gravação aqui. Pronto, então, aqui estamos com o volume, todos os volumes aqui abaixados. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a reproduzir a música. Então, nós ainda não configuramos aqui o volume aqui. Mas observem aí que aqui nós temos já a indicação do Alt 1, 2. Aqui pela OBS. Então, vejamos aqui. Aqui o Alt 3, 4, obviamente não vai funcionar. Olha aqui. Não sai nada. Agora vamos ligar aqui o Alt 1, 2. Ok. Dá para escutar a música aí. Então, ele está mandando para cá. Essas duas entradas aqui. Agora, vamos deixar tocando aqui. E vamos mudar aqui agora a saída. Para Alt 3, 4. Vamos aguardar. Ok. Veja então que já mudou aqui. Automaticamente. Já mudou aqui para o Alt 3, 4. Então, agora aqui na nossa mesa. O Alt 1, 2 aqui não faz nenhum sinal. Agora vamos ver aqui o Alt 3, 4. Ok. Está funcionando aqui. Então, ele mandou para cá. Agora, vamos para a outra configuração que é o Alt 1, 4. Reparem que no Alt 1, 4, o Alt 1, 2 e o Alt 3, 4 aqui não estão funcionando. Não aparecem aqui. Então, agora aqui, vamos ver. Ele não está mandando para a OBS. Mas agora vamos ver aqui na nossa mesa. A 1, 2 aqui está funcionando. E a 3, 4 não está funcionando. Então, não é algo simples. Não é algo trivial. Agora, essa 1, 2 aqui. Se a gente colocar aqui. Vamos ver aqui a 1, 2 aqui. Vamos pegar aqui a 1, 4 aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Agora foi. Então, se eu colocar aqui a 1, 4 aqui, aí então aparece. Mas, qual seria o significado disso? Então, nós temos três opções aqui de roteamento. Vamos voltar aqui para a 1, 2. E vamos voltar aqui o áudio do Windows aqui para a 1, 2. Vamos aguardar. Pronto, aí está. Mas, a pergunta que fica é, qual seria a motivação para isso? Não sabemos. Se alguém souber, coloque nos comentários. Mas, então, a gente percebeu que ela está se comportando aqui em termos de outputs. Exatamente como a Behringer Leuphoria 204 HD. Agora, então, a mesma fonte de sinal você não tem como mandar para o ótio 1, 2 e o ótio 3, 4 ao mesmo tempo. Agora, vamos ver aqui o que acontece quando nós temos duas fontes de sinal. Agora, pessoal, estamos com o Audacity aí. Então, temos aqui duas fontes de áudio, o Media Player e o Audacity. O Media Player está aqui configurado para o padrão do Windows, que dá para enxergar aqui embaixo. Aqui, então, mas vamos clicar aqui. Então, o Alt, 1, 2. O nosso Windows Media Player está configurado aqui para o padrão aqui, que está sendo aqui o Alt, 1, 2. Agora, o Audacity aqui, ele consta como padrão, mas o Audacity é definido por ele próprio. Vamos colocar aqui a música, vamos aumentar aqui o volume, dá para escutar aí, ok. Agora, vamos abaixar aqui. Você vê aqui no ponteiro aqui do Audacity que está funcionando aqui, o Media Player. Configurações de reprodução. Então, reparem aqui que nós já colocamos ele aqui no Alt 3, 4. Se eu colocasse aqui no Alt, 1, 2, ele iria no mesmo canal para o Audio Media Player estar mandando áudio. Mas ele está aqui no Alt 3, 4, para não competir. Então, vamos tocar aqui esta música. Vocês não estão escutando, né, porque o mixer aqui está totalmente abaixado. Observe, então, aqui os dois canais aqui estão em uso. Então, aqui eu estou usando o Media Player. Eu até poderia renomear aqui, se fosse o caso. E aqui eu estou usando o Audacity. Então, vejamos aqui, se eu aumentar aqui, eu tenho o som do Media Player. Ok. Agora, se eu aumentar aqui, eu tenho o som do Audacity. E aí, eu posso até fazer uma pausa aqui. Veja, então, que se a gente fizer pausa, o som para. Então, aqui eu tenho dois, duas fontes de áudio chegando aqui. Então, eu tenho esse áudio estéreo e esse outro áudio estéreo. Agora, dá para colocar os dois ao mesmo tempo, mas nesse caso vai ficar horrível, né? Você não quer duas músicas ao mesmo tempo, vai ficar horroroso. Mas imagine que, por exemplo, um canal aqui seja uma música e aqui um canal seja uma voz falando. Então, aqui no Media Player, vamos colocar aqui um áudio nosso. Ok? Então, agora vamos colocar a nossa voz aqui. Ele não quer saber disso. Ele quer saber se funciona e o custo, entendeu? Se ele está num custo baixo que o cliente vai aceitar. É só isso que importa para o seu cliente. Ora, é como você se vira, se vira, né? Para fazer ele funcionar. Então, você tem dois canais de estéreo. Se você não conseguir, vamos colocar aqui, vamos ver aqui. Então, é zero, é um terço, dois terços. Ok. Então, podemos tirar aqui e podemos também parar aqui o Audacity. Então, pessoal, é para isso, então, que servem essas duas saídas aí. Só que reparem, senhoras, que você tem que ter um mixer, né? Você tem que ter um mixer aqui para poder juntar as duas coisas aí. Deve ter ficado meio complicado. Mas, então, pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Até mais e tchau.